Salve família, antes do vídeo começar peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber novidades, isso me motiva a trazer novos conteúdos para vocês. Vamos lá, nesse vídeo vocês vão conhecer a maior facção criminosa do Ceará, nem adianta falar merda no comentário, porque todos nós sabemos que no momento ela é a maior do estado. A partir da análise do aparelho telefônico de um dos principais líderes da facção criminosa Guardiões do Estado, GDE, estima que o grupo possui, atualmente, mais de 25 mil membros. No estado cearense, mais de quatro facções criminosas atuam no território, mas a GDE cresceu de forma desordenada e domina a maioria dos bairros do Ceará no comando das áreas do tráfico de drogas. A facção GDE em 2017 se aliou ao primeiro comando da capital e o bonde dos 40, essa aliança foi formada com a intenção de exterminar o comando vermelho e a família do norte, ambas eram aliadas na época. A organização criminosa começou a ganhar notoriedade em todo o estado cearense após a chacina das caljazeiras, maior matança já registrada na história do Ceará, cuja execução foi patrocinada por integrantes da GDE. 14 pessoas foram mortas na casa de show Forró do Gago, no dia 27 de janeiro de 2018, mas, até agora, mais de quatro anos depois, nenhum dos assassinos foram presos, apenas alguns suspeitos, nada confirmado. Essa chacina foi só o início de uma série de crimes violentos que a facção cometeu. A maior parte das lideranças do Guardiões do Estado está presa, inclusive os membros da alta cúpula, que concentra os principais líderes e fundadores do grupo e os conselheiros finais. A facção é bastante temida no Estado por seu modo de agir com os moradores, desde o surgimento da facção a relatos que eles expulsam os moradores caso eles não colaborem com a caixinha. A caixinha é uma forma de extorquir moradores e até os próprios membros da facção. Os membros inferiores têm que fazer dinheiro para dar para os líderes que estão no topo da hierarquia. Isso é um fato bastante negativo da organização, além de vários outros atos que a facção prega. Oi pessoal, hoje é 21 de novembro, as facções criminosas expulsando aqui os familiares do Dom Lutoso. Há quem diga que sua fundação se deu em meados de 2012, mas muitos falam que ela está ativa desde 2006. Outros falam que é 2014, mas ela surgiu em 2016. Segundo fontes confirmada pela NASA, a organização surgiu com a ideia do Francisco de Assis Fernandes da Silva, o famoso Barrinha, e o Ignal, Brás da Silva, apelidado de siciliano. Ambos tiveram a ideia quando estavam juntos no presídio. Ao iniciarem a organização, o terceiro fundador foi o Daniel Júnior do Santos Silva, o Júnior Playboy. Playboy já comandava uma organização chamada, Movimento pela Paz. Ele queria trazer uma pacificação das facções que brigavam pelo domínio do tráfico de drogas em Fortaleza. Após fazer com que todos os grupos criminosos que residiam na localidade se aliasse, ele e mais outros frente, fundaram a organização GDE. Os Guardiões do Estado foi a primeira facção criminosa cearense a dominar a maioria dos territórios do Ceará. Além do Júnior Playboy, a organização tem vários pais fundadores, um é o Auricélio Souza Freitas, o famoso Celino, preso em 2018 após apresentar documentos falsos em uma abordagem feita pela polícia. Outro líder periculoso é o tal do Lindomar de Souza da Silva. Ele respondia a diversos crimes como homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo. Ele também é responsável por ordenar a expulsão de moradores que vivem nas proximidades do campo do Beira Rio em Fortaleza. Além desses tem diversos crimes causado pelo bandido. Tem também o Francisco Marcileudo Mesquita da Silva, conhecido como Dão, ele foi preso em 2020, é investigado por suspeita de ser um dos coordenadores da onda de atentados criminosos no Estado em 2019. Marcos da Silva Pereira, conhecido como Marquim Chinês, preso em 2018 por tráfico de drogas. E o Marcos André Silva Ferreira, o tal do Branquinho, preso em uma operação também em 2018. Além desses que foram citados a facção tem vários líderes, os líderes varia por local. Em abril de 2017 a organização criminosa provocou o caos nas ruas do Ceará. Membros da organização saíram pelas ruas metendo bala em geral, quebrando tudo o que via pela frente e tocando fogo em ônibus. Um verdadeiro fuso e, quando o assunto é guerra essa facção não brinca. Em 2019 a aliança feita com o PCC e o bonde dos 40 caiu por terra. De aliadas a rivais, as organizações que era afiliada começaram a virrear. Tudo por conta do pecado capital. Mesmo sem apoio de outra organização, a GDE está sustentando essa guerra e continua sendo a maior do Estado.